Bom dia, boa tarde, boa noite gente, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam extremamente bem aí na casa de vocês. Na aula de hoje a gente vai resolver algumas questões das páginas 23 a 27. Como eu já expliquei aqui, para os alunos que têm livro, vocês podem estar abrindo o livro aí na página e acompanhando comigo na leitura das questões e na resposta. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer, tentar responder cada uma, certo? Antes que eu resolva. E para aqueles que não têm livro, eu coloco a tela aqui para vocês verem e vocês podem acompanhar pela tela, certo? Como de costume, antes de começar nossa aula, nós vamos recapitular algumas coisas que nós já vimos, certo? Até agora nós estudamos o capítulo 1, 2 e o 3, certo? E na aula de hoje nós vamos, anteriormente, recapitular algumas coisas. Vamos lá? Ó, nós começamos a estudar o capítulo 1 de título, matéria e energia. Nós vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e energia é tudo o que não é matéria e está relacionado a três coisas. Trabalho, ação e movimento. Outra coisa que a energia vai estar diretamente relacionada é a... Os trabalhos realizados, né? Para se possibilitar um trabalho, ou seja, que exista um deslocamento de alguma coisa, nós precisamos de energia. Nós falamos sobre as propriedades gerais e específicas da matéria, onde eu expliquei que as gerais é relativa a toda a matéria. Já as específicas vão diferenciar a matéria em diferentes tipos. Por exemplo, esses dois objetos aqui, uma cola de bastão e um lápis, eles vão ter matérias gerais e específicas em comum entre eles, certo? Por quê? Porque as matérias gerais são características, como por exemplo, o corpo, que é o limite que vai dar até onde a matéria vai, certo? Nós vamos ter a massa, que é a quantidade de matéria dentro de um corpo. Vamos ter o volume, que é o espaço ocupado pelo corpo. Vamos ter a extensão, que vai me dizer até onde esse corpo vai. Vamos ter a inércia, que diz que a matéria tende a permanecer como ela está, certo? Se está em movimento, tende a permanecer em movimento. E se está em repouso, tende a permanecer em repouso. Temos a compressibilidade, que é algumas matérias podem ser comprimidas e outras não. Temos a elasticidade, que é a matéria poder se esticar, assim como a parte de trás das máscaras, né? Eu não estou usando aqui máscara, porque eu estou sozinho aqui no espaço. Temos a divisibilidade, que a matéria pode ser divisível ou não. Temos a indestrutibilidade, que é a matéria, respeito, se ela pode sofrer grandes transformações. E depois nós vimos as propriedades específicas. Nós vimos que cor, transparência, dureza, brilho, maleabilidade, densidade, ductibilidade, condutividade, magnetismo, viscosidade, volatilidade, certo? Tudo isso nós vimos aí nas aulas sobre propriedades específicas. Depois, nós começamos a estudar os fenômenos. E aí eu dividi os fenômenos em fenômenos químicos e físicos, certo? Onde eu falei que os fenômenos físicos, eles podem ser desfeitos, em grande parte. Em grande parte, os fenômenos físicos podem ser desfeitos e eles são relativos à mudança estrutural. Como, por exemplo, rasgar, quebrar, a água mudar, as suas mudanças de estado físico da água são fenômenos físicos, certo? Já os fenômenos químicos ocorrem uma mudança na composição da matéria, certo? Como, por exemplo, acender o fósforo, a parte de cima do fósforo não pode mais voltar a ser o que era antes, porque ela já queimou. Queimar o papel, derreter açúcar, por exemplo, e aí o açúcar virar outra substância no fogo, porque vai formar novas substâncias, certo? Depois, nós falamos sobre substâncias e misturas, onde eu disse que substâncias é uma parte limitada da matéria. E a mistura vai ser a junção de duas substâncias, duas ou mais substâncias diferentes, certo? E eu falei que as substâncias vão ter características específicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. E eu falei que existem as substâncias puras, né, que são formadas por um único tipo de molécula, como a água, que é a de H2O. E as substâncias puras podem ser subdivididas em dois grupos. As substâncias puras simples, que é quando é feita só de um átomo, e as substâncias simples compostas, quando é feita de mais de um átomo, certo? Depois, eu falei sobre mistura, que é a união de duas ou mais substâncias diferentes. Eu falei, por exemplo, como o ar, que é feito de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de os chamados outros gases, né, que são vários tipos de gases diferentes. Eu falei também que as misturas, elas podem ser classificadas de duas formas, ou homogêneas ou heterogêneas. Elas vão ser homogêneas quando elas vão ter um aspecto uniforme. Por exemplo, como eu mostrei na aula, água e álcool, água e açúcar, água, água e sal, tudo isso são misturas homogêneas, certo? Porque elas vão se misturar por completo, e aí você não vai ver que existe mais de uma substância ali. E eu falei sobre misturas também heterogêneas. Quando elas não possuem as mesmas propriedades e não vão se misturar bem. Como, por exemplo, água e areia, ou água e óleo. Elas não se misturam totalmente, então você vê ali, nitidamente, que tem mais de uma substância. Logo, é uma mistura heterogênea. Depois, nós falamos sobre os processos de separação e mistura. E aí, eu falei para vocês que era de grande importância nós, na sociedade, termos substâncias puras. E existem vários métodos para se separar essas substâncias, certo? Porque a gente precisa da substância pura ali, ela purificada. Então, a gente tem várias formas de separar essas substâncias, certo? Então, eu dei aí para vocês, filtração simples, que é o processo mecânico, usado para separar misturas heterogêneas, certo? Como, por exemplo, a mistura entre um sólido e um gás, ou dois líquidos, como água e óleo, por exemplo. É muito usado para fazer café, por exemplo, onde se bota um filtro e aí tem aquele filtro que vocês compram, que a mãe pede vocês, ou o responsável, compram aí de papel e aí eles botam um café e por cima eles botam água quente. Isso é um tipo de mistura heterogênea e vai utilizar o método de separação de filtração simples. Nós temos também um subtipo da filtração, que é a filtração a vácuo, onde você tem uma máquina que vai puxar essa filtração. Nós vamos ter a dissolução fracionada, que é quando eu misturo dois sólidos e aí eu jogo água ou outra substância para dissolver um dos sólidos. E aí eu retiro a água e vou ter separado esses dois sólidos em um. Só que um vai estar dissolvido na água, outro líquido, e outro não vai estar dissolvido, certo? Nós vamos ter a decantação, que é quando algo está misturado e eu espero decantar, ou seja, eu espero separar geralmente água e sólido. Eu falo aí sobre a sifonação, que é quando eu tenho um sifão, que é um material como se fosse um canudo e ele bota de um local para o outro. Falo aí sobre a centrifugação, que é quando eu vou ter uma mistura e eu vou girar essa mistura a mil vezes por minuto. E aí eu agilizo o processo de decantação, porque ela já se separaria naturalmente. Mas aí eu girando ela de forma abrupta, ou seja, muito forte, eu já vou ter essa separação inatural, certo? Falo aí sobre a destilação, que é dividida em dois tipos, que é a destilação simples. Que é quando eu boto dois líquidos juntos, e aí eu sei a temperatura que cada um vai evaporar. Por exemplo, álcool e água. O álcool, ele já se vaporiza muito fácil, pode 30 graus, 40, 50 graus, ele já vira vapor. Então, se eu tenho o álcool ali na fase líquida junto com a água e levar aquela junção de líquidos ali a 50 graus, eu já vou ter, de certa forma, como tirar todo o álcool e aí só vai ficar água, porque a água só vai vaporizar a 100 graus, certo? Falei sobre a vaporização, que é para, por exemplo, separar água de sal, certo? Falei sobre a catação, que é para tirar feijão aí, manualmente, você vai tirando as partes que você não quer. Falei sobre a peneiração. A peneiração e a ventilação são métodos conhecidos como transmissão, porque utilizam, vão utilizar peneira, certo? E a peneiração é a peneira mesmo que a gente faz em casa para preparar açúcar, etc. Levigação, vai ser a separação usada na diferença de densidade dos materiais. Eu falei que era usado por garimpeiros, né? Onde eles pegam os sólidos no fundo do mar e aí vai ter uma mistura de areia, etc. Aí eles passam água ali e as coisas mais leves saem. No caso, as areias mais leves saem e ficam só as metascoisadas. Ventilação, que é quando você joga algo para cima e aí o vento passa e tira as coisas mais leves. E imantação, que é a separação por usando... Quando eu vou usar... Imagens, certo? E na aula de hoje, eu vou resolver as questões aqui da página 23 a 27, certo? Se não der tempo na aula de hoje, chegar nos 30 minutos, a gente continua na próxima aula. Vamos começar? Aqui na página... Vamos começar pela página 25, certo? Nós já resolvemos aqui a página 22, 23, 24 e agora nós vamos para 25, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Nós estamos aqui na página 25, certo? Nós vamos ler a primeira questão. Ó, está dando aí para ver direitinho, para ler. Quem não estiver conseguindo enxergar direito, eu vou estar lendo aqui em voz alta o que eu estou lendo, certo? Eu vou falar, vou ler a caixão toda e depois eu resolvo. Se você não consegue ver, é só prestar atenção no que eu estou falando. Primeira questão. Os trens de bala desenvolvem uma velocidade altíssima, uma média de 50, 500, me desculpem, km por hora. Pelo fato de flutuarem sobre os trilhos. Isso só é possível porque o trilho, bem como os trens, tem uma propriedade de... Ó, as alternativas são magnetismo, densidade, ductibilidade, elasticidade e maleabilidade. Ó, os trens de bala daqui, para quem não sabe, vai descobrir agora. Eles são da seguinte forma. Você tem um trem, certo? Muito bem construído, muito bem estruturado. E o trilho. O trem e o trilho, certo? O trem normal, ele vai ter rodas. Sendo que o trilho, o trem bala, ele não tem rodas. Ele, de certa forma, ele flutua. Por quê? Ele está de um lado e aí vai ter uma peça de metal aqui. Ele é todo de metal para atrair esse trem até o local, certo? E aí, quando esse metal é desligado, ele pousa no chão. Certo? Por isso que ele é tão rápido. Então, se eu tenho um imã aqui, na utilização desse trem bala, a única alternativa correta seria magnetismo. As outras alternativas são densidade, que é a relação de massa e volume, ductibilidade, elasticidade e maleabilidade. Certo? Agora aqui, na segunda questão. Diz a seguinte forma. Há uma propriedade geral da matéria que é caracterizada pela capacidade do corpo de se manter em repouso ou em movimento, dependendo de certas circunstâncias. Essa definição está relacionada com a exoterrante versão inércia, compreensibilidade, expansibilidade, extensão, ductibilidade. Então, essa aqui é inércia. Já falei inúmeras vezes aí nas aulas sobre essa propriedade, que é de se manter como está anteriormente, em repouso ou em movimento, certo? Vamos agora para a terceira questão. O nome adequado para a propriedade da matéria que consiste em uma redução do volume do corpo. Sob a condição de pressão é... Quando a gente comprime um corpo, ou seja, diminui o espaço que ele ocupa, nós estamos comprimindo. Então, a única alternativa correta seria compressibilidade, certo? De compressão, comprimir. Quando a gente diminui o volume desse corpo. Magnetismo impossível, maleabilidade impossível, extensão. A gente, na verdade, é o inverso de extensão, né? Extensão aumentar, o quanto você ocupa e compressibilidade diminuir. Densidade também não tem nenhuma relação aqui com a questão. Vamos agora para a página 4. Alpinistas precisam de bons materiais para elaborar uma escalada com sucesso e segurança. Para isso, seus materiais, como cordas e ganchos, precisam apresentar. Ó, os alpinistas vão possuir bons materiais para elaborar uma escalada. Aí, como cordas e ganchos, certo? Então, esses materiais, para conseguirem, eles precisam de quê? Ser leves, né? Então, todos aqui, é leveza, certo? E eles precisam não se torar, não se rasgar. E essa característica, ó, ductibilidade é poder formar fios aqui, não é necessário para os alpinistas. Elasticidade, poder se esticar, também não é uma característica necessária para os alpinistas. Densidade, também não tem relacionado. Indestrutibilidade, certo? Rejeza, que eu acho que é ser rígido, né? Poderia ser, mas indestrutibilidade tem mais relação com a utilização dos alpinistas. Então, aí na quarta questão da página 25, letra D, certo? Agora nós vamos para a quinta questão. Na Idade Média, alguns povos aprenderam a fazer armas de guerra a partir do metal, ferro. Isso só foi possível porque o ferro é, ó, dúctil, forma fio. As armas de guerra não são em formato de fio. Elástico se estica. Não utilizei isso em guerra. Deretível. É um termo aí que a gente não viu, mas tem relação. Só que ser deretível tem outro nome aí nas ciências, né? Da natureza. Indestrutível. Se ele fosse indestrutível, eu não conseguiria fazer nada com ele, né? Também não tem relação. E maleável. Poder malear, poder derreter e usar para outras coisas. Que é o que tem mais relação aqui de forma completa, certo? Quinta questão, letra E. Sexta questão. Em nosso dia a dia, convivemos com várias transformações, fenômenos ocorrem e às vezes sequer tomamos conhecimento. Podemos citar vários exemplos dessas transformações, tais como Formação de neve, que é um fenômeno físico, fusão do chumbo, queima do álcool, atração de agulha por imã, que é um fenômeno químico, e obtenção de iogurte a partir de leite. Aí a pergunta diz o seguinte. Dos exemplos citados, qual apresenta fenômenos químicos? Nós vamos ter aqui, como fenômenos químicos e físicos, né? Fusão. Eu disse para vocês que as mudanças de estado da água são coisas físicas. Aí não só da água, fusão é passagem do estado. Sólido para o líquido. Certo? Fusão, o nome. Ó, e algo físico, certo? Queima. Eu falei para vocês que queima de papel, queima dos materiais, na sua grande parte, são fenômenos químicos. A atração de uma agulha por um imã não vai estar transformando aqui, não vai estar gerando novas substâncias, certo? Então, fenômeno físico. A obtenção de iogurte a partir do leite vai estar gerando uma nova substância. Ó, só reparar aí na questão. A obtenção de iogurte, eu tenho iogurte e vou gerar leite, então eu estou gerando uma nova substância. Ou, no caso, me desculpem, eu tenho leite e eu vou produzir iogurte a partir do leite, certo? Então, eu vou estar gerando uma nova substância que é o iogurte, certo? E eu tenho o terceiro e o quinto como fenômenos químicos só, não é isso? Então, aqui, ó, continuação aqui da sexta questão. Somente três e cinco são fenômenos químicos, certo? Letra C, sexta questão. Sétima questão. Aqui da Universidade de São Paulo, 6 de Rio. Entre as transformações a seguir, as nela alternativa que representa o fenômeno químico. Ó, sublimação, eu falei para vocês que transformação é físico. Outra solidificação também, fenômeno físico. Ó, obtenção de oxigênio líquido aqui, transformação do estado da matéria também é um fenômeno físico. Obtenção de gelo a partir da água, muda-se de estado físico da água a físico. E a obtenção de amônia a partir do hidrogênio e nitrogênio. Ó, eu vou ter amônia sendo o novo produto. E hidrogênio e nitrogênio. Um, os primeiros produtos que vão se unir e formam uma nova substância. A nova substância é característica do fenômeno, isso mesmo, fenômeno químico, certo? Então, alternativa A aí, sétima questão. O ar atmosférico consiste em uma mistura de substâncias químicas no estado gasoso. Assim como todo composto químico, o ar apresenta características particulares, as suas propriedades. A situação a seguir, representadas, constituem experimentos que demonstram duas das propriedades do ar. Então, nós temos aqui duas das propriedades do ar. A quais são, respectivamente? Então, nós temos algo comprimindo o ar, certo? Temos aqui o ar comprimindo o ar. E, acho que é um balão estourado e um balão cheio. Provavelmente cheio de ar também, certo? Então, aqui está com ar e aqui está sem ar. Temos dois materiais, sendo que um tem ar dentro e o outro não tem ar. Isso mostra que o ar tem peso e ele também é matéria, certo? Então, primeiro, como está comprimindo o ar? É compressibilidade, certo? Só a alternativa C já traz. E o segundo vai mostrar que o ar tem matéria, ou seja, massa. A massa é a propriedade geral da matéria, que vai dizer o quanto você tem de matéria naquele espaço, certo? Então, se eu tenho mais matéria aqui do que aqui, logo, esse balão cheio de ar é mais pesado, certo? Entenderam? Do que esse aqui, que é um balão vazio. Aí, oitava questão aí, letra C. Aqui é uma questão da UFPR. Em qual das passagens abaixo está ocorrendo a transformação química? O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos não tem formação de nada novo aqui, né? No físico. A chama da vela, geralmente coisas com fogo, etc., são químicos, né? Você lembra que eu falei? Fenômeno químico. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. Derretimento aqui, né? Mudança de estado físico da matéria. Que é a passagem do sólido para o líquido, chamada de fusão, certo? Também é uma mudança de estado físico da matéria, um fenômeno físico. E, com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujada. Enferrujamento no fundo da gaveta. Em enferrujar, você vai ter a formação de uma nova substância, certo? Então, é um fenômeno químico. Alternativa D, né? Da nova questão. Porque isso era fenômeno químico, ou do alternativa A2 e A4. Aí, a letra certa seria a letra D. Certo? Aqui, página 26. E agora, nas últimas questões das páginas, tem mais uma, duas, três e quatro caixões para resolver. Vamos lá. Bom, décima questão aí, a gente está aqui na página 27 agora. Lembrando que eu estou resolvendo aqui com vocês três páginas. 25, 26 e 27. Ó, a China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa do rio Songua. Um afluente do rio Amor, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos da Água, da Rússia, garantiu que o benzeno não chegará aos dutos da água potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amor e seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carbono, já que o mineral é considerável eficaz absorvente do benzeno. E carvão. Aí a pergunta. Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que o carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno eliminado. Aqui o termo é eliminar, sendo que no texto aqui a gente não tem esse termo é eliminar. Está absorvente, ou seja, o carvão vai absorver e não eliminar. Aí o que faz a alternativa A está errada. Aí vamos para a E. A poluição causada pelo derramamento de benzeno da indústria chinesa ficaria restrita ao rio Sangua. Pelo que a gente viu no texto, esse rio Sangua serve de captador de água para a população. Então não ficaria restrito só esse rio aqui pelo próprio texto, que já diz que não ficaria. Letra D. O benzeno não contaminaria os dutos de água potável porque seria decantado naturalmente no fundo do rio. Ó, decantado geralmente são coisas sólidas. E como o benzeno aí, pelo que foi falado no texto, está na sua forma líquida, Então não está certa essa questão, certo? Letra C. A orientação para se evitar a pesca deve ser a necessidade da preservação dos peixes. Ó, a orientação para se evitar a pesca deve ser a necessidade... Não, é porque os peixes não mantêm água passando pelo seu corpo e se a água estiver contaminada vai contaminar o corpo dos peixes. Logo, se você ingerir, se você comer esse peixe, você vai estar indiretamente sendo contaminado pelo peixe, certo? Então também, aqui não está em relação à preservação, até porque antes do benzeno, como o próprio texto deixa a entender, já existia a pesca. E a alternativa B. O benzeno é mais volátil que a água, e por isso é necessário que seja fervido. Ou seja, o presidente aqui da Associação de Recursos Naturais da Rússia, na questão, ele vai falar para ferver... Ó, aqui ele fala... Perder a população que fervesse água corrente e evitasse a pesca no rio Amor. Ó, se você está fervendo uma mistura de líquido e líquido, inclusive, quem saberia me responder que método de separação e mistura é esse? Exatamente, é a destilação, certo? Destilação. Se lembra que eu falei para vocês que a gente ferve em um, aí ele vaporiza e fica só o outro líquido? Ó, por o benzeno ser mais volátil, ou seja, ele tem um ponto de fusão, ele passa do estado sólido para o líquido. Numa temperatura de aquecimento menor, então, se a gente ferver, o benzeno vai evaporar, vai ficar só a água, certo? Entenderam? Aí a alternativa seria a letra B. Questão 11 No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e, habitualmente, o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir esses três conceitos. Ó, matéria, que é o mármore, né? Tudo aquilo que tem massa é para lugar no espaço, tá certo, né? Corpo, bloco retangular de mármore. Porção alimentada da matéria que possui uma forma especial. Presta-se um determinado uso, não. Isso aqui seria o objeto, certo? Esse conceito aqui seria o conceito de objeto. Corpo é o quanto são os limites da matéria, né? Até onde a matéria vai. Aí, terceira premissa aí. Objetivo, objeto. Estátua de mármore. Porção limitada da matéria. Porção limitada da matéria seria o corpo aqui. Se a gente invertesse o conceito aqui, usado em corpo e objeto e objeto usado em corpo, a caixinha estaria correta. Mas, não está. Então, só um está certo. Logo, a letra A aí, da décima primeira questão, está correta. Questão 12. Se tirarmos a manteiga da geladeira antes de deitarmos no café da manhã, ela estará bem mole e fácil de passar no pão. Esse fenômeno pode ser classificado como químico, não forma nova substância. Aí, físico está certo. Físico e químico também não é, porque a junção de transformação é mudança estrutural e química, né? Não é. Elétrico não tem nada a ver e nenhuma das respostas não é, porque tem uma resposta que diz isso, que é um fenômeno físico, certo? Então, décima segunda questão, letra B. E agora, para a última questão aqui da página 17. Assinada alternativa correspondente a um fenômeno físico. A gente tem um fenômeno físico, combustão de fósforo, combustão que é a queima, é químico, então está errado. Formação de novas substâncias, também é químico, né? Enferrojamento de prega. A gente viu em outra questão que enferrojamento é fenômeno químico. A obtenção de cloreto de sódio, só de cozinha a partir da água, do mar. Coisa física e queima do álcool, também é químico, então aí, letra D é a questão correta. Então, gente... Estou passando aqui para desejar um bom fim de semana para vocês aí. Hoje é terça-feira. Estude aí direitinho. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei. Mas é um vídeo simples, né? Isso é resolvendo a questão, certo? Na aula da semana que vem, a gente vai estudar um pouco sobre tratamento de água. Como a água que sai da nossa casa, ela é tratada pelas agências responsáveis. E como a água que chega na nossa casa, também é tratada, certo? Então, tenha um bom resto de semana. Obrigado e até a próxima.